Houve, sem dúvida nenhuma, pelo menos a julgar pelo desempenho nas grandes cidades, quer dizer, nas capitais, lembrando que capitais e em torno moram 80% dos brasileiros, né gente? Não é que a gente tá falando que capitais são 26 cidades contra 5.500 municípios, é um bolo de gente que mora nesses lugares. A volta dos profissionais, tem a volta dos profissionais. Cadê a aventura da chamada nova política, que não quer dizer nada, é uma enganação. Já enterraram o governador de Santa Catarina, já enterraram o governador do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma volta aí sim da política como ela deve ser feita. Política bem feitinha, o Jair Bolsonaro chegou em Brasília com esse discurso esfarrapado, levou uma facada adicional, tinha levado uma na campanha muito grave, levou uma outra política ao das costas pro Congresso Nacional e falou, ih, eu não posso ficar assim. Abraçou a política, foi na fatia ideológica do Congresso com a qual ele consegue dialogar. E aqui a gente vê a volta dos personagens mais importantes. Eu dizia na TV, a certa altura, o seguinte, se a gente pegar pela quantidade de tintura no cabelo dos políticos, é que você consegue medir a experiência deles. Tem uns que tem várias camadas, se for tirando as camadas, saem três, quatro, cinco, várias camadas. E tem ali candidatos com várias tinturas. Não tem jeito. Caras que somam. É muita experiência, entendeu? A Luiz Erundina aqui, a Luiz Erundina tem 85 anos, gente. Você tem o Amazonino Mendes em Manaus, vai pegando os outros. É gente com muita experiência à disposição da política. Eu acho isso uma conquista. Essa história de que o que vale é a inexperiência, folclore.